Não tem regra, tá? Não tem regra. Em escola particular, normalmente a gente coloca um monitor pra cada sala. Monitor e auxiliar de turma é a mesma coisa. A gente põe um monitor pra cada turma. Por quê? Mesmo que o professor tenha oito, dez alunos, alguém precisa ficar com a turma quando for levar a criança pra ir ao banheiro. Às vezes a criança tá agitada, tá chorando, alguém precisa sair com essa criança pra acalmá-la. Nesse período de adaptação, ainda mais agora voltando do carnaval, que a criança ficou em casa uma semana, cai por estaca zero toda adaptação que você fez na primeira semana. Vai ter criança que começa a chorar, precisa alguém sair com essa criança. Enfim, toda sala deveria ter. Escola pública também se contrata pessoas pra tomar conta. Mas, se tiver, por exemplo, oito crianças numa sala, cinco na outra, a gente pode contratar uma pessoa pra duas salas. Também dá certo. Mas o ideal é uma por sala.